Lá na nossa passagem para o Floripa, a gente conheceu o José Marcos Abreu, o Marquito, que trabalha na CEPAGRO, que é uma ONG que trabalha com agroecologia urbana. Nesse ano ele está sendo candidato a vereador da Ilha da Magia. Nesse vídeo a gente conversou com ele sobre a importância de pessoas com essas novas ideias dentro da política. Ele está propondo uma gestão pública mais participativa. Olha aí o que ele falou pra gente. Super importante é a participação da juventude, especialmente da juventude e da contracultura. Porque a gente precisa de líderes e representantes que consigam mostrar ao mundo que esse modelo hegemônico, modelo econômico, desenvolvimentista, não cabe pra esse planeta. Não vai dar. Porque é baseado no consumo, é baseado na percepção linear das coisas. É baseado em apenas usufruir o máximo possível e depois partir pra outra. E a gente sabe que a gente tem muitas percepções, visões de empreendedoras, visões de mobilização, visões de participação, baseadas em sistemas cíclicos, em sistemas em que as pessoas consigam viver com o mínimo possível, com qualidade, que as pessoas tenham liberdade de expressão e de escolha, que a gente tenha tolerância, que a gente tenha capacidade de ver a vida não apenas com o que se tem ou se adquire com objetos, mas com as coisas que a gente se satisfaz realizando coisas. E tem muita gente aí super mamoçada, super dinâmica e fazendo coisas, só que elas vão chegando a um limite. E o limite é esse, é o sistema que pressiona ao ponto da pessoa largar essas loucuras, essas visões da contracultura pra entrar no sistema e sobreviver, vamos chamar assim. Porque são realidades diferentes, tem alguns que têm um suporte econômico familiar que dão essa sustentação. Quem não tem, a pressão econômica é muito maior. Então, a participação da juventude na política, a participação da juventude nas decisões públicas e a participação de lideranças, da construção de lideranças, ela é fundamental pra gente fazer uma mudança. Senão, a gente só consegue fazer uma mudança quando a galera já foi, de alguma forma, exprimida pelo sistema e aí não consegue mais acreditar que o seu sonho, as suas visões de um outro mundo eram possíveis. Sim, sempre tive uma participação bem prática, né? Eu não falo da agroecologia por falar e por... Teoricamente, eu falo muito pela minha vivência. Então, eu moro numa casa com telhado verde, banheiro seco, que construímos uma casa com material usado, que se adaptamos com a situação, que vivemos, né? Usamos um quintal como um quintal produtivo, enfim, com galinha, com horta, com... Então, é uma prática que a gente acredita, que a gente não está por aí promovendo algo que não faz, né? E depois, com essa caminhada de campo, começa a participar dos espaços de decisão política e começa a perceber que as nossas ações, elas são muito definidas por políticas públicas, por legislação, por dirigentes e legisladores que são colocados por nós lá e que o sistema de governança e de decisão do país é baseado num sistema de lideranças e eleitas de forma eleitoral e pelo povo, a gente começa a perceber a importância também de ocupar esse espaço, né? E começa a se questionar, será que a gente vai, será que a gente vai se expor a esse ponto, será que a gente vai ter essa coragem, né? E pior, assim, o que mais me deixava inseguro é, pô, será que o pessoal vai achar que tudo que eu fiz até agora era para ser candidato um dia, né? Porque a conjuntura política não é popularmente, comumente, não está boa. Os políticos são vistos como ladrões, corruptos, pessoas que, e aí generalizam, não conseguem identificar as pessoas que têm alguns excluídos dessa percepção geral, né? Então, para mim é isso, assim, se lançar e ter essa coragem é muito de querer ocupar esse espaço também, essa é uma verdade, querer ocupar, porque é menos um que não entende. Querer ocupar para dizer assim, poxa, também é possível alguém que caga no banheiro seco, que vive, esquenta a água com fogão a lenha, que alguém que usa a bike, alguém que vive aquilo que se pensa de uma proposta de cidade diferente, também pode ocupar esse espaço, não é, esse espaço não é só ocupado por quem é falcatrua, e por quem, né? Só que é isso, a preocupação sempre é essa, né? Porra, será que a galera vai achar que tudo que eu fiz até agora era com essa intenção? Isso me machuca às vezes um pouco quando tu é olhado e questionado às vezes por isso. E, bem sinceramente, agora que entramos nessa vai ser para rachar, entendeu? Vai ser entrar para ganhar. Para ser candidato a vereador, então vamos fazer uma estratégia para ganhar, não vamos entrar na lógica de comprar voto, de fazer toda essa palhaçada, mas vamos entrar numa lógica de trabalhar para ocupar o espaço mesmo, né? E mais do que isso, ocupar o espaço e levar a pauta, né? Levar e mostrar o quanto que a pauta também é representativa, né? O quanto que a agricultura urbana, a gestão de resíduos, o saneamento descentralizado, né? A alimentação, a segurança alimentar, são pautas emergentes e importantes para a sociedade. Porque senão entra o cara que representa os empreendimentos imobiliários, entra o cara que representa a indústria de propaganda, sabe? E os nossos setores de atuação, eles nunca conseguem ser representados, né? E quais são as suas propostas? Elas estão baseadas nisso, na promoção da agroecologia, da alimentação, dos sistemas descentralizados de abastecimento, de questionar esse modelo da distribuição de alimentos e da indústria do alimento, no saneamento ecológico descentralizado, nas propostas que não precisa ter um único sistema de tratamento para toda a cidade, a cidade é disposta de diferentes referências e pode ter diferentes sistemas, a gestão de resíduos, que não precisa ser uma gestão descentralizada, onde que é o terceiro principal gasto público para não virar nada, sendo que tudo isso poderia voltar para o ciclo produtivo, né? É a questão, principalmente, de pensar uma cidade onde a gente não tenha apenas as ideias hegemônicas acontecendo, ou os modelos hegemônicos acontecendo, que a contracultura tem espaço também, e que as formas alternativas de se viver, de trabalhar, de habitar, de ter sua renda, essas formas alternativas, pequenas e até austeras, vamos chamar assim, elas também têm espaço para uma cidade. Não é só as grandes referências do modelo do desenvolvimento econômico proposto, né? Então é mais por isso, assim, a questão da juventude, a questão dessa diversidade que tem em Florianópolis e que pouco consegue espaço. Hoje a gente estava numa reunião que é isso, pessoas que estão ligadas à agricultura urbana tentando achar uma forma de ganhar e ter uma renda a partir daquilo. E eles não querem uma renda exorbitante, eles querem uma renda básica para criar sua família, mas poder ter o trabalho a partir das coisas que acreditam. Não precisar parar com isso e ter que trabalhar de atendente recepcionista num hotel ou numa empresa, fazer nada a ver e nas horas livres fazer aquilo que acredita enquanto ser humano, né? Então é isso, a gente, é possível e isso passa por legislação, isso passa por representatividade, isso passa em tu assumir um cargo de gestão pública, isso passa em tu decidir o que o dinheiro público vai ser aplicado, né? Então é por isso essa vontade, sabe? De, sei lá, pode ser que seja uma grande viagem também, sabe? Porque está corrompido, está super corrompido, mas ao mesmo tempo a gente está acreditando que é um caminho, sabe? Pode ser que a gente se decepcione, mas pode ser que não, né? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E o que eles querem é que pessoas como nós não façam. É o que eles querem. Eu venho de uma família de ex-camponeses, né? Um foi expulso do campo para a cidade e a minha mãe a cidade engoliu o que era a área rural, né? Então a vida, eu cresci, eu tive uma infância muito relacionada com a ruralidade, né? Tinha gente de farinha na frente da minha casa, a gente sempre teve galinha. Meu avô era aquela família grande que morava tudo no mesmo terreno que era o oicítio. Colher café, colher banana, cana, aipim, ter animais. Então, enfim, foi uma infância e onde no começo da adolescência a urbanização ela bombou, né? E aí aquilo que era um sítio virou loteamento e a gente começa a participar das mudanças. E a grande mudança, assim, na vida foi isso, assim. Eu acho que a capoeira me ajudou muito naquele período da adolescência e ver que o mundo, ele não é só material, existem outras relações, né? E a relação especialmente da mantingagem, da vida simples, né? E que é possível ser feliz com poucas coisas, né? Isso foi um grande despertar. E o outro foi realmente que, poxa, não dava para eu seguir aquilo que estava posto, que meus pais também me pressionavam porque o modelo econômico pressionava, né? Ah, tu tem que estudar para ser alguém na vida. Porque meu pai era pedreiro e minha mãe era cozinheira de creche. Então, não, tu vai estudar para ser alguém na vida, né? E aquilo que eles faziam tinha uma importância tão grande que eu ficava me questionando, mas ser alguém na vida, como assim, né? E eu fui começando a perceber que toda essa questão social, a questão do consumo, das posses, né? De que a gente chegava na juventude, tinha que comprar um carro, uma moto, tinha que ter a roupa tal, né? Aquilo tudo foi fazendo questões e eu encontrei no caminho do autoconhecimento e da ecologia, né? O caminho, eu falei, poxa, é por aqui, sabe? Então, eu entrei nessa onda, fiz um... Comecei uma faculdade de naturologia, a duras penas, assim. Saí porque eu queria fazer agronomia mesmo. Fui para agronomia e na agronomia eu já cheguei com esse enfoque querendo trabalhar a questão ecológica mesmo, né? E aí, quando eu estava ali na quarta fase, no segundo ano, tinha uma chamada para bolsista no Cepagro. Aí eu passei e estou lá já há 13, 14 anos. Tchau, tchau, tchau.